Muita paz e muita luz no teu caminho. Deus te abençoe. Vamos no jogo rápido das interpretações do livro Enigma dos Sonhos e do canal Jair Lúcio de Assis. Sonhar com maribondo. O que significa? Sonhar com maribondo significa pessoas ruins ou pessoa ruim, se for um maribondo só. Se for vários, são grupos de pessoas ruins. Grupos de pessoas que podem até matar. O maribondo é um dos piores avisos de gente ruim mesmo. As piores pessoas que podem existir com capacidade de matar. Gente cruel. Então sonhar com maribondo é sonhar com gente ruim. Tendo aí uma vertente que sonhar com maribondo preto e grande, aí é um demônio que está atacando e perseguindo você. É um demônio hereditário. Mas um maribondo comum, vermelho ou preto, sendo pequeno, que significa pessoas ruins. Aqueles maribondos que se escondem no cabelo, aquele tipo de abelha preta que se esconde no cabelo, significa pessoas que perturbam. Pessoas perturbadoras. Que causam perturbação, dor de cabeça, preocupação. E você deve repreender esse sonho e ter cuidado, porque representam pessoas ruins. No caso do maribondo grande, demônio. No caso dos maribondos que se escondem, das abelhinhas pretas que se escondem no cabelo, a pessoa fica agoniada. Aquilo ali são pessoas que perturbam. São perturbadores. Paz e luz, adquira o livro Enigma dos Sonhos. Dê o seu like. Tchau.